O que é minha casa minha vida mãe? É ou é? Não é Segura? Eu tenho certeza que não é Segura que tu não vai pra frente Eu vi Olha que lindo esse dedo gente É descer e desce João, filma Vamos levar as folhas João Bonito olha que contraste né Abre Leonardo Vamos gravar Que legal tá no churro só no calor Lá também Olha só que legal Duas regiões que você faz de chuva É verdade Vamos lá Vim aqui dar uma olhada Porque eu tava ficando na casa né? Provenato Olha que beijo E tem uma olhada E tem uma olhada que não vai ficar dela Lá na bachada do centro do bando do fim da tarde Você vai dizer que é pouco sol Viu? Que é pouco sol Viu? Que é pouco sol Antes você tem que começar a bachada Pra depois subir Quer fazer gente Viu? Viu? Eu vou ver a cidade Viu? 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 Obrigado.